Senhoras e senhores, Greyzone Warfare, imagina se Tarkov se unisse com DayZ, mano, é isso aqui que a gente tem, tá bom? Então, resumidamente, você vai pegar com os seus vendedores algumas missões e vai fazer essas missões nesse mapa gigantesco. Esse jogo tem alguns elementos bem legais, como por exemplo, logo de cara você tem que escolher uma facção pra fazer parte, né? Eu escolhi essa facção que tá aqui, né? Acho que chama Lamang Recovery. Aqui tem a outra, que é a Crizzom Shield e aqui tem a outra, que é a Mitras Security System, cara. E tá muito longe, tá bom? Só pra vocês terem uma noção, aqui essa cidade de Falang é uma cidade que tem um monte de NPC e quando tem uma marcaçãozinha azul assim é porque é algum cara da minha facção, ou seja, é algum aliado meu, né? E aí, todo mundo que é da sua facção é seu aliado e eu só mato se for das outras facções. E é tudo muito longe, tá? É um grande mundo aberto, contínuo e diferente do Tarkov, você não entra e sai das missões. O jogo foi feito em Unreal Engine 5, então ele tem esse visual bonitaço, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês o básico do jogo. Talvez você tenha pego o jogo agora, não tá sabendo o que tem que fazer, não tá sabendo como jogar, até porque também o jogo ainda não está em português do Brasil. Será traduzido em breve, mas talvez você esteja perdidão, assim como eu comecei nesse jogo. Então o vídeo de hoje eu vou ensinar o básico aí pra vocês, tá bom? Antes de mais nada, eu só preciso deixar uma coisa bem clara. Eu não recomendo o jogo, tá bom? É louco, né? Tô jogando, tô falando, mas eu não recomendo ainda. Ele tá numa etapa muito early access mesmo e tem alguns problemas muito sérios. Então, por exemplo, eu comprei ali, o early access dele pra você jogar tá 100 reais. Mas aí eu falei, pô, o jogo parece legal, eu vou comprar esse pacote de suporte aqui, que foi mais 190 reais. E aí eu ganhei um negócio que assim como no Warzone, a gente tem esses testes seguros aqui, né? Então tem três níveis, né? Tem o básico do jogo, deixa eu ver se eu acho ele por aqui. A gente começa com esse aqui, né? Que tem quatro espacinhos, né? Então a gente começa com esse aqui, tem quatro espacinhos. E além do que, a gente também tem esse aqui e eu tinha um terceiro, que era 3x3. E o jogo apagou um monte de item meu que eu paguei pra ter, tá ligado? Eu não tô nem na expectativa de que o suporte vai me responder ou não. Então assim, não é o momento, tá? E se você for comprar, né? Pô, Patife, quero comprar, quero arriscar mesmo assim. Pegue a versão básica de 100 reais, jogue ali menos de duas horas e questione se você vai ou não fazer o refund desse joguinho, tá bom? Fica a minha dica. Mesmo assim eu vou mostrar. E se o jogo não for um scan, se ele não for um golpe, se ele for continuar tendo atualizações, eu vou continuar trazendo a situação do jogo aqui. E aí assim, antes que eu achar algum momento válido pra você pegar esse jogo, pode deixar que eu vou vir aqui e vou avisar vocês, tá bom? Bom, como você pode ver, eles têm que trabalhar só com a moeda de dólares, né? E como eu falei, a gente conversa aqui com o vendedor, eles têm tasks, né? Que são as missões, você fala aqui. Então, por exemplo, acabei de finalizar essa missão, vou receber aqui os itens dessa missão, né? Então ele me deu um colete e mais 2.700 dólares. Ele subiu de nível, né? De reputação e ele vai me passar agora uma nova task, né? Então, unindo os ratos, eu preciso pegar um intel de um esconderijo e falar com ele, né? É na parte norte da cidade. E também, beleza, aí tem que pegar um outro na parte sul da cidade. Então eu vou aceitar aqui o objetivo. Assim que eu tiver, eu vou vir aqui e vou entregar pra ele. A princípio, a gente tem aí o Handshake, que vende equipamentos de defesa militar. Tem o Gunny, que como o próprio nome diz, vende armas. E a gente tem a LabRat, que vende medicamentos, água e comida, tá bom? E assim como no Tarkov, a gente tem sim uma necessidade de preencher hidratação, energia, controle de peso e fazer cura e tudo isso, né? Aqui a gente tem o nosso stash, ele abre automaticamente. E beleza, então, né? Então eu tenho um esconderijo, né? Não aparece no mapa, tá bom? Isso é uma das coisas que está dificultando bastante. Então eu sei que mais ou menos aqui pra parte norte da cidade vai ter um esconderijo de alguma facção por aqui, né? E na parte sul vai ter outro esconderijo. Como que a gente faz pra cidade, Patif? Tem que ir andando? Não. Conforme você vai avançando no jogo, você vai liberando esse pedido de transporte, né? Então se eu chegar aqui no cantinho e eu esperar, daqui a pouquinho vai vir um helicóptero ali, né? Vai aparecer, ó. Então daqui 40 segundos vai chegar um helicóptero e esse helicóptero vai me levar até aquela zona de pouso que tem lá, tá bom? Então, o jogo tem, por exemplo, essa facilidade do mapa, né? Que não tem no Tarkov, mas é isso aqui. O jogo ia ficar impossível de jogar porque o cenário é uma grande floresta gigantesca, tá? Opa! Quer uma carona aí, amigão? Pode ir, piloto! Tô falando Voip de besta. Tá, tem um cara ali comigo, mas não tá respondendo. Gente, por que eu tô indo? Eu sou burro! Eu não arrumei nada! Eu não arrumei nada! Tá, eu tenho 29 balas. Como vocês podem ver, o jogo tá com um desempenho pífio, né? Pífio, tá muito ruim. Não, mano. Eu vou mostrar pra vocês e eu vou acompanhar esse jogo porque o conceito dele me parece legal. Mas eu não recomendo, tá? Olha o como que esse jogo... Mano, eu tenho uma 4080. Se vocês verem as reviews desse jogo, elas estão extremamente negativas, tá? Então, compre por sua conta e risco, tá bom? Só não vem depois falar. Ai, comprei por sua causa. Quer dizer, até pode falar. Vai que uma hora ele fique bom, né? Mas, por enquanto, realmente, eu acho que ainda não é o momento, tá? A não ser que você queira, de fato, participar desse momento do Early Access e que você não tenha medo de cair num golpe, tá? Porque pode ser um golpe ainda assim. Mas, enfim, vamos ver. Ah, a Patife é muito bonita, mas é porque o pessoal tá falando aí que provavelmente os caras compraram todos os assets do jogo, montaram na Unreal, enfim. Bom, não vou boicotar o jogo, como eu falei. Eu vou acompanhar ele. E assim que eu achar um momento legal, eu trago pra vocês. Mas acho que esse guia básico aqui é importante, independente de você estar vendo isso agora no lançamento ou daqui a um ano, sabe? Porque poucas coisas devem mudar nesse sentido, né? Então, beleza. Eu vim aqui sem nada, né? Eu vim sem... Eu acho que eu vim até pelado. Não, tô com roupa, beleza. Mas eu tô sem equipamento nenhum. Eu fui meio burro. Eu tinha que ter montado o meu equipamento, colocado fone de ouvido, capacete, colete, todas essas coisas. Se eu morrer, não tem tanto problema. O jogo é um tantinho menos punitivo que o Tarkov, né? Então, nesse sentido, é de boa. Mas aqui também não vai ser muito difícil. Eu vou colocar minha arma aqui no modo automático, né? Então, apertando o B, eu mudo o modo da arma. Apertando o botão V, eu consigo verificar o carregador dela, a quantas está, né? A gente tem também o Lean, né? Então, a gente tem esse negocinho de deitar o corpo. E aqui eu só não posso enfrentar uma quantidade muito grande de inimigos. Vamos tentar, se possível, pegar alguém separado, né? Morri porque eu tô sem capacete, né? Bem burro. O jogo é cruel, né? E aí eu perdi tudo. Não tem muita coisa pra perder, mas eu perdi tudo, né? Vamos agora arrumar a coisa certa, né? Então, eu vou pegar aqui agora a casinha. Vou colocar esse colete. Esse Elite, como vocês podem ver, né? A gente tem aí uma questão de proteção. Não é uma proteção incrível, pelo que eu entendi, não. Mas tudo bem. Mas ele já vem com os espaços de container. Então, eu vou colocar. Fica um pouco difícil de organizar esse começo aqui do inventário. Vamos começar colocando um capacete. Vou colocar um fone também. Vamos jogar de verdade, né? Bom, cartucho de AK, na verdade, eu consigo de boa lá. Se eu não tiver mais, tá tudo bem. É, eu acho que eu não tenho mais. Tá tudo bem. Aqui eu também tô com um tracker, que é uma missão que eu tô fazendo. Eu tenho que achar um corpo lá e implantar esse rastreador no corpo. Eu tenho aqui o Ibalin, que é o analgésico, né? É o painkiller do jogo. E a gente tem o MFAC, que é uma bolsinha que eu coloco itens dentro, né? Então, esse item aqui, por exemplo, ocuparia dois slots. Eu coloco ele dentro dessa bolsinha, ele ocupa um. E aqui eu tenho um splint. Eu tô sem bandagem. Agora, ainda bem que eu vi, hein? Então, aqui, ó. Outra bandagenzinha. E assim, eu consigo estar um pouquinho mais preparado pra essa situação, né? O cartucho é esse aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu não tô levando munição a roda, eu vou levar mais umas 60 aqui. Equivale a dois pentes. Tem um pente da arma. Ah, tá com uma mira esquisita pra cacete aqui. Mas tudo bem, né? Eu vou aqui, mais uma vez, clicar no nosso mapa. O nosso objetivo tá sendo inalzional. Mano, todas as vezes que eu pouso nessa Alpha 1 aqui, a coisa azeda pra mim, tá? Não teve nenhuma vez que eu pouzei ali, fiquei de boa. Fica um spawn de inimigos muito forte aqui nesse canto, tá bom? Inclusive, se você começou agora o jogo, você tem uma missão de marcar alguns lugares, né? Ó, se você quiser guardar essa parte aqui, ó. Aqui é a Convenience Store. Aqui é o Construction Site, tá? E aqui, ó, é a Water Tower. Todos os lugares aqui, o Marketplace. Todos os lugares aqui, você vai ter que circular pra marcar eles. É a primeira missão do jogo, caso você esteja jogando e não sabe, tá? O corpo que eu tô procurando está na região do Town Hall aqui, da prefeitura, tá? Fala que tá em alguma dessas casas aqui. Hoje eu fiquei mais de uma hora procurando e não achei, né? Uma das coisas que é muito importante pra um jogo nesse estilo é a comunidade. Ter guias, ter produção de conteúdo, né? Já tem algumas coisas fazendo isso. Já tem algumas pessoas, alguns produtores fazendo isso. Então, vai ajudar bastante aí nesse começo de jogo, esse pessoal que teve um acesso antecipado, né? Toca, piloto. Vambora. Dá pra tirar daqui também, mas não existe nenhuma necessidade, não. Você não pode matar as pessoas da sua facção, tá? Se matar as pessoas da sua facção, você vai tomar ban. Eu quase levei ban porque eu fui meio burro. Beleza. A gente vai pra outro lugar. Agora vai ficar mais de boa. O servidor me parece que tá mais vazio também. A tarde ele tava bombando, porque a galera tava fazendo live e tal. Agora me parece que o jogo deu uma tranquilizada, assim, né? Tem, como vocês podem ver, longe da cidade também tem, tipo, umas fazendinhas, né? Muitas das missões ficam por essas áreas, tá? Ficam por essas áreas externas aí. Ó, pro lugar que eu tô indo aqui, tem dois caras da minha facção pela cidade aqui. O Pachino e o Bet. São pessoas online, tá bom? A gente vai fazer o pouso por aqui. Beleza. E aí sim, agora eu vou procurar mais ou menos ali na região norte, né? Mais ou menos por aqui, assim, que foi onde eles falaram que existe um esconderijo. Tem uma mecânica de waypoint que pode te facilitar também nesse começo. Outra coisa que me ajudou, algumas missões, né? Vão ter as coordenadas GPS, tá? Você passando seu mouse em cima, tá bem pequenininho, mas exatamente onde tá o meu mouse mostra qual o quadrante, tá? Então se você for pela guia, por exemplo, se for na guia 199 e 165, né? O 199 tá aqui, tá vendo? Tá aqui e 165 tá aqui. Então pra você saber qual que é o quadrante, que é o 199 e 165, ó, você tem que passar. Esse aqui é o 198, esse é o 199 e esse aqui é o 165, né? Então é sempre pra direita e pra cima. Então caso você esteja procurando, é importante que você olhe para o seu cursor, tá bom? Acho que esse vídeo vai ser melhor aproveitado se você conseguir assistir ele em 4K. Por mais que o seu dispositivo, né? Às vezes você tá vendo no celular ou enfim, no monitor que não tenha 4K. Por mais que o seu dispositivo não rode 4K, coloca o jogo em 4K porque ele tem muita coisa, né? Muita vegetação e tal e isso estraga o bitrate. E o vídeo em 4K, por mais que você não esteja vendo na resolução 4K, o YouTube coloca mais bitrate nesse vídeo, né? Então ele vai ficar com uma qualidade mais legal pra você aproveitar o conteúdo. Isso vale pra todos os meus vídeos, esse jogo em especial. O visual dele demanda muito bitrate, tá bom? Bom, beleza. A gente tá procurando um esconderijo, né? Dos caras aí. Eu não li muito da missão, né? Mas na teoria é ao lado, é o norte da cidade, né? Então, bom, pode ser aqui. Na verdade pode ser aqui sim. Vamos ver se a gente acha... O jogo não tem toggle de mira, tá? Eu gosto de jogar com toggle. Toggle é quando você alterna, né? Você dá o clique e no lugar de ter que segurar você clica e a mira fica. Nesse jogo só tem um hold que é o segurar. Eu tenho que ficar segurando pra mirar, tá? Beleza. Aqui é uma base da... Tipo da UNR lá, né? Do Tarkov também. A galerinha do azul. Aqui tem uns medicamentos, tem uma missão. Estão falando porque escutaram meus passos. Aumentar um pouquinho o volume pra vocês também. Vou ficar mais quietinho pra sentir um pouquinho da tensão do jogo aí, né? Que é um elemento que eu acho que é importante no game. Nesse estilo. A arma tá mexida, né? Vocês podem ver o tempo de resposta, né? O hit detection do jogo. Ele é meio ruim. Eu tô jogando num servidor South America, na teoria. Mas realmente o jogo dropa muito o frame. A qualidade da conexão não é legal aqui, né? Tem essa parte da gente meio que vê a quantidade de balas que tem no pente, né? Que é diferente do Tarkov. Lá parece... Ah, tá metade. Tá quase cheio, né? E aqui a gente tem um número mesmo. Eu não sei o quanto que um jogo pode deixar de ser imersivo por causa disso em específico, né? Mas enfim. Então a gente tem aqui... Ah, eu não vim de mochila, cara. Fui meio burro, mas tudo bem. Ele tem pente de AK-47, como eu já pude esperar. E um refrizinho. Eu não trouxe mochila, cara. Eu fui meio burro. A mochila é o que te permite carregar também uma arma extra, né? Eu vou botar essa tourist mesmo. Não é uma mochila incrível, não. Mas é melhor que nada, né? Ele tem um analgésico, tem uma soda e tem munição. Que você pode simplesmente clicar load. E diferente do Tarkov, que tem toda aquela animação, né? Ele só preenche os cartuchos ali, né? Então, mais uma vez, eu estou procurando um esconderijo para o lado norte da cidade. Cara, que poderia muito ser aqui, né? Tem uma carinha de... Uma carinha de armazém de arma e tal, né? Mas não... Eu acho que ele não chega a ser considerado um objetivo, um esconderijo, não. Deve ser mais para fora da cidade mesmo, né? Vamos ver como é que é a task. Um hideout em the north part da cidade, né? Então, Andrés, you've done the hideout. Investigate in discreetly. We want to gather as much information. Então, ele quer que a gente pegue informação. Só loot se for necessário. Tá, beleza. Então, vai ter algum tipo de intel, né? Vai ter algum... E é no norte da cidade, né? Então, assim. Então, na verdade, eu acho que vai ser um lugar meio que nessa vibe, assim, né? Existe já um loot para se fazer. É um loot bem simplificado, como vocês puderam ver. Tem mais essas latinhas, tem umas comidas. Não é um looting extremamente engajador no game, não. Tá bom? Ele é um loot bem simplesinho aí. É bem básico o jogo. Eu queria... Eu queria muito... A IA é bem ruim, tá? A inteligência artificial do jogo é bem ruim. Eu quero muito avançar mais nas... Bom, como vocês podem ver, eu tô com dor, né? E eu tô machucado, tô sangrando. Então, aqui, eu preciso mandar um bandage, né? Uma bandagem. Então, ele vai tirar o negocinho, vai fazer a animação. E pra dor eu vou mandar... Ah, nem dor ficou. Já resolveu a dor também. Deixa eu ver como é que a gente tá de munição. O combate à distância não funciona muito bem, né? E tal. Então, a gente tem que tomar cuidado. Na verdade, se aproximar dos inimigos, dificilmente eles me... Deixa eu ver se tem algum colega aqui por perto. Cara, meu mapa não tá apontando amigo. Então, eu acho que não vai ter player de outra facção aqui não, tá ligado? Mas, enfim. Bom, vamos seguir um pouquinho mais pro norte aqui. Ver se a gente encontra pelo menos um dos esconderijos, né? Da parte norte da cidade, né? De novo, é... Eu não sei se também... Enfim, a coisa não fica muito clara ainda, sabe? Eu acho que quando a gente tiver mais clareza sobre as missões também, é esse processo que agora é... É um pouco mais exaustivo, né? De procurar uma missão e tudo mais. Isso aqui, em teoria, vai ficar mais fácil daqui a um tempo, né? Cara, até pensei que podia ser aqui, mas não tá com cara de ser um esconderijo não, né? A ambientação dele, né? Ele é bem colorido, como vocês podem ver. Principalmente quando a gente pensa no frio de Tarkov, né? O pessoal tava brincando, chamando esse aqui de Tarkov Tropical. Que é quente, né? Mas... Enfim, é... A princípio, né? Além de todos os problemas de desempenho e de funcionalidade do jogo mesmo, ele não tá funcionando muito bem. Eu acho que esse jogo... O clima dele ainda não tá certo, sabe? Ele não é muito... Tipo assim, o Tarkov é assustador, sabe? Você fica tenso. Eu sinto quando eu jogo esse jogo aqui, eu não... Eu não fico muito tenso. Parece que eu não tenho muito a perder, sabe? Tipo... Quando eu jogo ele, assim, eu não tô sentindo... Ainda não começou o PVP também. Eu acho que o PVP deve dar uma animada bem forte no... No game, sabe? Mas... A princípio, a simplicidade dele é demais, né? E eu acho que um jogo assim... A simplicidade, ela... Muitas vezes a simplicidade é o segredo pra um jogo dar certo, né? E nesse jogo em específico, eu acho que não. Acho que nesse jogo em específico... A simplicidade acabou virando um ponto fraco, sabe? Mas de novo, gente... Ele é excesso, né? Hoje já saiu um hotfix arrumando. Eu acho que ainda não dá pra... Como eu falei, eu não recomendo a compra ainda do jogo. A gente não sabe se é golpe nem nada. Mas como eu falei pros caras... Tipo, eu não vou pedir reembolso, sabe? Eu vou... Eu vou acreditar que algo ainda vai ser entregue aqui, sabe? Pode ser que daqui a uma semana os caras fechem tudo. Falei isso aí, pessoal. Um abraço, hein? Fiquem bem. Ou pode ser que o jogo continue, tá ligado? Tem um sistema de leveling, tem os merchants, tem algumas quests escritas. Aparentemente, a empresa que desenvolve ele, a chama Madfinger, é uma empresa que vende jogos mobile. E se pá, eles querem sair do mundo dos mobiles. E não sair, né? Mas ampliar pra fora do mundo do mobile também. A gente tá vendo esse movimento no mercado, né? Bem... É outro player, né? Eu tô machucado, mas eu acho que eu não tô sangrando. Vamos comunicar, galera. Amigo, 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 amigo. Cara, me xingou e eu morri. Enfim, foi morto pelos inimigos. E é isso. Assim, em resumo da ópera, o que eu posso dizer pra vocês é que... É meio que o que tem. Agora é uma questão de jogar, de ver o quanto de profundidade que o jogo tem. Uma das coisas que acontece, né? Esses helipontos aqui vão sendo liberados ao longo do tempo. Porque eu acho que, pô, atravessar esse mapa, por exemplo, pra chegar até a base inimiga, eu acho que é um negócio que não rola. Talvez assim, comece a ter uma missão aqui em Midnight Saphiri, sabe? Tanto pra minha facção, quanto pra essa facção aqui. E aí eu acho que a gente vai começar a dividir ambientes, tá ligado? E aqui tem esse tal de Ground Zero, que eu ainda não entendi qual é que é a fita. Mas o que eu tô acreditando é que, ao longo do tempo, né? Conforme a gente for ampliando o lugar que a gente vai fazer nas missões, a gente vai começar a ter esses pontos de conflito, né? Então a gente vai começar a se encontrar no conflito com as outras facções, né? Além disso, a gente também pode mexer na aparência do personagem, né? Que claramente perdeu a cabeça aí porque tomou um tirambaço. Mas a gente tem as luvinhas, né? Tal, tem algumas calças também e algumas botas. Aqui a gente consegue, como eu falei pra vocês, ver as tasks, né? Eu já fiz algumas hoje à tarde. Os vendedores que eu já mostrei. Bom, eu acho que em suma é isso. Como eu falei pra vocês, o que eu posso prometer a princípio é que a gente vai jogar mais um pouco e tentar entender até onde vai, tá ligado? De novo, se você quer arriscar, é óbvio, né? Eu não tô aqui pra boicotar jogo nenhum. Eu não recomendaria ainda. Tô um pouco pé atrás com a parada. Mas vai de cada um. Aí se quiser ou não, experimentar. O jogo está a princípio somente para PC e na Steam, tá bom? Mas é isso. Vou estudar mais e no futuro eu trago mais sobre o game. Até porque também o Tarkov tá fazendo uns negócios meio esquisitos lá. A comunidade tá meio brava. Então talvez seja o momento de aparecer um outro jogo assim, né? Mas a gente vai descobrir como é que vai ficar essa coisa aí mais em breve. Fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Se vê numa próxima. Um beijo. Tamo junto. É nóis. E tchau.